Os valores estão em destaque para os clientes. Tem produtos que podem ser levados por até 70% de desconto. Nesta loja de artigos de festa e papelaria, as promoções não duram apenas um dia. Aqui o consumidor terá um mês inteiro de descontos especiais. O resultado são os bons negócios. Promoção todo mês acontece aqui, então a gente gosta de movimentar, de proporcionar isso para o cliente. E mês que vem tem promoção, mas esse mês é o melhor mês para a gente. Acho que para o cliente, ele gosta bastante dessa dinâmica que a gente proporciona para eles. E na próxima sexta-feira, dia mesmo da Black Friday, vai ser o dia de promoções especiais. Na sexta-feira a gente vai ter promoções exclusivas, tanto nas lojas físicas quanto no nosso site. A gente tem uma loja virtual, todos os setores com promoções e a expectativa está bem positiva. Já foi um mês bem bacana e agora na sexta-feira tem mais essas promoções exclusivas para a gente. A Câmara dos Dirigentes Logistas de Campos espera um aumento de 15% a 20% nas vendas da Black Friday de 2020, em relação aos períodos normais de vendas. De acordo com o levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, mais de 38% dos moradores do estado do Rio de Janeiro pretendem aproveitar as ofertas da data para realizar compras, quantidade equivalente a 4,3 milhões de clientes. A pesquisa apontou ainda que os consumidores pretendem gastar cerca de R$ 808,60. Esse valor é 45% maior que a estimativa de gasto em 2019. O Instituto estima que a Black Friday movimente cerca de R$ 3,5 bilhões na economia fluminense. Os empresários têm que ficar atentos a quais estratégias eles devem usar para capturar esse cliente. E hoje os empresários têm que entender que eles têm a concorrência do e-commerce, que é o comércio eletrônico. E os consumidores, antes de irem às lojas físicas, as lojas aqui de Campos de Coitacais, por exemplo, eles fazem as pesquisas na internet para comparar os preços. Entre as opções dos consumidores estão eletrodomésticos, eletrônicos, itens do vestuário, calçados e acessórios, móveis, livros e artigos de papelaria, itens de uso pessoal e até pacotes de viagem. O consumidor tem uma restrição orçamentária, em que a renda dele mensalmente tem que ser alocada entre consumir produtos, alimentícios, remédios, pagamento de energia, entre tantas outras coisas, e ainda usar parte dessa renda para comprar esse tipo de produtos que a gente chama de compra programada. Então ele vai procurar o menor preço possível e a melhor qualidade possível. A Black Friday é um tipo de promoção que já caiu no gosto do brasileiro e movimenta a economia de vários segmentos. Esta loja vende itens de material de construção e acabamentos. Aqui os descontos já começaram a ser oferecidos para os clientes, desde a última semana. Toda loja está com os descontos do Black Friday, nós estamos trabalhando há uma semana, já com esse desconto gradativo, começamos com 15% e agora já estamos no nosso desconto de 30% em toda loja. Lembrando que o pagamento para cartão de crédito em 12 vezes sem juros também. Este ano muitos empresários optaram em fazer mais dias de promoção. E eles perceberam também que muitos clientes entram nas lojas procurando um determinado produto, mas acabam levando além do que foi planejado, devido aos preços que estão mais em conta. Um cliente que vem fechar um banheiro, por exemplo, comprar o seu piso e o seu revestimento, acaba levando um sanitário, uma torneira, uma cuba. Então é uma venda casada.